O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, 4 de agosto, é dia do Padre, dia de São João Maria Vianney. E hoje, então, meus santos, não poderia ser diferente. É um dia especial de oração pelos sacerdotes. Se durante, como nós estamos já refletindo alguns dias, se o mês de maio, se o mês de agosto é um mês propício de oração pelos sacerdotes. Mas, o dia do Padre é um dia mais do que nunca propício para isso. Mas, nós poderíamos nos perguntar, porquê? Porquê é que nós somos chamados a rezar pelos sacerdotes? Porquê devemos rezar pelos padres? Vamos lá, vamos lá, vamos então, a partir de um evento, de um acontecimento na vida de São João Maria Vianney, do Curadaz. Vamos então, a partir daí, tentar dar uma resposta a essa pergunta. Porquê? Se alguém chegasse para você e perguntasse, vocês rezam? Você reza pelos padres? E você dissesse, sim, eu rezo. E a pessoa perguntasse, porquê? Porquê você reza pelos padres? Vocês sabem que São João Maria Vianney, que o Curadaz, era um sacerdote muito penitente. Era um santo sacerdote. E, durante muito tempo na sua vida, a sua alimentação foi basicamente batatas. Então, a sua penitência se manifestava, de uma maneira particular, com aquele alimento. Então, o diabo, que o chamava de comedor de batatas, de uma maneira desprezível, para desprezá-lo. Uma vez, disse assim, Vianney, comedor de batatas. Se na França, houvesse dois sacerdotes, igual a você, o meu reino estaria destruído. Ora, meus irmãos, nós rezamos pelos padres, nós rezamos pelos sacerdotes, porque nós sabemos, que um santo sacerdote, ele faz um estrago, no reino do diabo. Um santo sacerdote, ele realiza uma grande obra, no reino de Deus. Um santo sacerdote, ele fomenta essa inimizade com o diabo. De modo que nós podemos dizer, que o diabo, ele odeia os santos sacerdotes. É verdade, o diabo odeia todos os santos. Mas nós não podemos dizer, que os santos sacerdotes, eles, eles nutrem, eles, eles causam, uma maior inimizade do diabo contra eles. Por quê? Porque um sacerdote, por meio da pregação, que é um dos primeiros passos, e do sacramento da confissão, ele arranca almas da mentira e do pecado. Então, é claro que isso vai despertar no diabo, um ódio particular, porque ele perde almas com o ministério de um santo sacerdote. Um sacerdote, um santo sacerdote, ele não prega as suas ideias. Ele não prega a partir, simplesmente, da sua cabeça. Ele prega a verdade, ele prega o evangelho. E com isso, ele destrói o reino da mentira, o reino da ilusão, o reino da perdição. Então, por meio da sua pregação, por meio do sacramento da confissão oferecido, ele vai arrancando almas das mãos, das garras do inimigo. Ele ensina o caminho do céu. Isto é um sacerdote, um sacerdote de verdade. Um sacerdote segundo o coração de Deus. Não, simplesmente, um homem ordenado. Porque não basta, e isso aqui é importante ter em mente. Não basta ser um homem ordenado, para que ele seja um sacerdote segundo o coração de Deus. E não é simplesmente, porque ele é um homem ordenado, validamente ordenado. Que ele será inimigo do diabo. Ele pode ser muito amigo até. Um homem, validamente ordenado, isto é, um sacerdote validamente ordenado. Ele pode ser muito querido, persona grata ao diabo. Por quê? Porque é um mau sacerdote. E, de alguma maneira, se ele é um mau sacerdote, ele promove aquilo que é do coração do diabo. Aquilo que é, em que consiste a sua vontade. Imagine aqui que, quando São João Maria Vianney, ele era menino. E, nós estamos aqui, no período do pós-revolução francesa, em que existiam muitos maus e infiéis sacerdotes. Os chamados sacerdotes juramentados. Aqueles sacerdotes que, por não quererem sofrer as consequências da sua fé. E a fidelidade, a verdadeira igreja, se uniram ao Estado. Porque não queriam ser perseguidos pela França. Queriam os benefícios que a França iria oferecer. Em detrimento da verdadeira fé, da união com a verdadeira igreja. Com a obediência à verdade. Então, aqueles maus sacerdotes, aqueles sacerdotes juramentados, os padres juramentados. Eles não eram benquistos pela família Vianney. E o menino Vianney, se recusava a cumprimentá-los. São João Maria Vianney, quando criança. Quando via um sacerdote juramentado, isto é. Um sacerdote que estava ligado ao governo da França. Separado da igreja católica. Um sacerdote infiel. Um mau sacerdote. Ele não cumprimentava aquele sacerdote. São João Maria Vianney recebeu a primeira comunhão. Clandestinamente. De um sacerdote fiel. Que, porque fiel. Clandestino. E que passava às escondidas. Pelos povoados. Pelas pequenas cidades. Da França. E ali ele pôde receber. Clandestinamente. Se confessar. E receber a primeira comunhão. Então, quer dizer. Essa compreensão. De que um mau sacerdote. Ele causa dano. Ao reino de Deus. Ele causa dano. A igreja de Cristo. Mesmo que ele celebre validamente. Eu não estou dizendo aqui. Nem de longe. Que os sacramentos. Administrados. Por um sacerdote. Validamente ordenado. E infiel. Sejam inválidos. Eles são válidos. Mas o seu contratestimunho. Contratestimunho. Não obstante. A validade. Daqueles sacramentos. Se recebidos. Por um sacerdote. Validamente ordenado. É claro. Não obstante. A validade. Daqueles sacramentos. Ele causa. Um mal. Tremendo. A igreja. Pelo seu contratestimunho. É por isso. Lembra que. Estamos. Seguindo essa linha. De raciocínio. Para responder. Aquela pergunta. Por que. Rezamos. Pelos sacerdotes. Para que eles sejam bons. Para que eles sejam santos. Para que eles preguem a verdade. Para que eles. Arranquem. Almas. Do diabo. Porque se. Se era verdade. Que se houvesse. Dois sacerdotes a mais. Na França. Como São João Maria Vianney. O diabo. Teria o seu reino destruído. Imagine. Meus santos. O que é que não. Aconteceria. No mundo. Se nós tivéssemos. Mais. Sacerdotes. Como São João Maria Vianney. Na. Na atualidade. No Brasil. No mundo. Isto é. O mundo. Se voltaria. Mais. Para Deus. Por que. Porque. Mais almas. Seriam arrancadas. Da mentira. Do diabo. Mais almas. Seriam arrancadas. Deste ateísmo prático. Vivendo na prática. Como se Deus não existisse. Mesmo que. Na teoria. A pessoa. Não. Negue. A sua existência. Mas na prática. Da sua vida. Deus. É um ilustre. Desconhecido. Deus. Não tem voz. Nem vez. Ela faz. Aquilo que quer. Ela busca. Aquilo que gosta. Ela. Procura alcançar. Aquilo que lhe satisfaz. E não. A glória de Deus. A salvação da sua alma. E a salvação dos seus. Então. O diabo. Ele odeia. De uma maneira particular. Os santos sacerdotes. E nós então. Precisamos rezar. Para que os sacerdotes. Sejam santos. Para que sejam dignos. Do ódio. Do diabo. Felizes. Os sacerdotes. Que são. Odiados. Pelo diabo. É sinal. De que eles são. Verdadeiros. Sacerdotes. Felizes. Os sacerdotes. Que. São. Perseguidos. Pelo diabo. Porque é sinal. De que eles estão. No caminho certo. Então. Rezemos. Imagine aqui. Rezemos. Para que os sacerdotes. Sejam odiados. Pelos diabos. Pelo diabo. Rezemos. Para que os sacerdotes. Sejam. Perseguidos. Pelo diabo. Porque se forem odiados. E perseguidos. É porque eles estão sendo. Sacerdotes. Fieis. Fecundos. Santos. Então. O sacerdote. Eu dizia. Ele é alguém. Que ensina. Com a sua própria vida. Com o testemunho. Da sua própria vida. Com as suas palavras. Ele ensina. O caminho do céu. É sabido por nós. Aqui. Aquele evento. Na vida de São João Maria Vianney. Quando ele foi. Designado. A Ars. E ele. Se aproximando. Do povoado. De Ars. Um pequeno povoado. Ele encontra. Uma criança. E pergunta. O caminho. Para que ele pudesse chegar. A Ars. E o menino diz. Explicou. Vai por aqui. Por ali. Suba aqui. Desça ali. E o senhor. Vai chegar. A Ars. Depois que o menino. O ensina. O caminho. Ele diz. Tu me ensinaste. O caminho. Para Ars. Eu te ensinarei. O caminho. Para o céu. Então. É esta. A meta. Principal. Primeira. De um sacerdote. Nos ensinar. O caminho. Para o céu. Nos preparar. Para o caminho. Do céu. Não é plantar árvore. Não é ser um bom cidadão. Ecológico. Essas. Baboseiras. Que só enganam. Tolo. Um verdadeiro católico. Não se deixa. Enganar. Por esse. Modismo. De querer. Ser alguém. Politicamente. Correto. Não é. Simplesmente. Ter. Uma sadia. Convivência. Com o mundo. Quando nosso senhor. Disse. A nós. Aos fiéis. Imagine. Isto aplicado. Aos sacerdotes. Que ele nos enviaria. Como ovelhas. Em meio aos lobos. Por quê? Porque. Se o sacerdote. For um sacerdote. Segundo o coração de Cristo. A sua mensagem. E a sua presença. Suscitará. O ódio. Do mundo. Porque. Odearam a mim. Odearam a vós. Se fizeram isso. Com o galho verde. Disse Jesus. O que não farão. Ao seco. Então. Essa ilusão. Boboca. De achar. De que nós viveremos. Em paz e amor. Com o mundo. É síndrome de poliana. É síndrome de poliana. Não é. Evangelho. O evangelho. Nos ensina. A amar. Os inimigos. E a fazer tudo. Para ganhá-los. Para Deus. Mas sem a ilusão. De que nós teremos. Uma. Tranquila. Convivência. Com o mundo. Demonstrando. Que nós temos. Valores. Tão semelhantes. A ele. Porque. Que comunhão. Pode haver. Pergunta a Sagrada Escritura. Da luz. Com as trevas. Nenhuma. O sacerdote. Nós precisamos. Rezar pelos sacerdotes. Para que eles sejam. Para que eles. Tenham consciência. De que precisam. Se oferecer a Deus. Como vítimas. Foi assim. Que São João Maria Vianney. Alcançou. A conversão. Da sua paróquia. Foi assim. Que São João Maria Vianney. Conseguiu. Tocar o coração. De tantas pessoas. De lugares. Tão distantes. Que iam a Ars. E que fez com que. O governo. Tão anticlerical. Chegasse mesmo. A construir. Uma via férrea. Que levasse. Até Ars. Porque. Muita gente. De toda a França. E do mundo. Queria. Ver. Deus. Naquele homem. Naquele santo sacerdote. Mas porquê? Porque ele era movido. Por pura caridade. Então. Rezar meus santos. Pelos sacerdotes. Para que. Sejamos movidos. Por caridade. De modo. Que nós. Queiramos. Ser. Para. Aqueles. Que lhe foram. Confiados. Aquilo que Cristo. Fez por nós. Assim como Cristo. Se ofereceu. Como vítima. Para a nossa salvação. Nós devemos então. E principalmente os sacerdotes. Configurados a Cristo. Ter os mesmos sentimentos de Cristo. De modo que estejamos dispostos. A unidos a Cristo. Nos oferecer como vítimas. Para completar. Na nossa carne. Aquilo. A paixão de Cristo. Para manifestar. Na nossa carne. Aquilo que nós. Manifestamos no altar. Percebe meus santos. Que a vocação. De um sacerdote. É uma vocação. Altíssima. E é por isso. Que é tão propícia. A oração. Dos fiéis. Pelos sacerdotes. E. Esses. São apenas. Alguns motivos. Que devem. Nos levar. A. De uma maneira especial. No dia de hoje. Rezar pelos sacerdotes. Para que sejamos santos. Para que. Nós sejamos. Dignos. Verdadeiros. Inimigos. Do diabo. Como verdadeiros. Filhos da Virgem Maria. A arco inimiga dele. Porque só assim. Nós. Exerceremos bem. O nosso ministério. O sacerdote. Porque é. Então. Que nós. Todos aqui. Motivos. Que eu estou dando. Não é. Porque. Que precisamos. Rezar. Pelos sacerdotes. Porque eles. Precisam ser. Aquilo. Para o qual. Eles foram ordenados. Um sinal vivo. De Deus. Pelas suas palavras. Pela sua postura. Pelo seu testemunho. Um sinal vivo. De Deus. Do céu. Do juízo. Do inferno. Do perdão. Da misericórdia. Das realidades. Das realidades sobrenaturais. Nós que vivemos. Mergulhados. Neste mundo. Que nos requisita. O tempo todo. Nós que vivemos. Mergulhados. Neste mundo. E que. Nos sentimos. Inclinados. A dar. Toda a nossa atenção. Aquelas realidades. Que se nos apresentam. Imediatas. Que parecem. Até mesmo. Mais urgentes. Um sacerdote. Ele nos lembra. O que é necessário. O que é mais importante. A melhor parte. Então. Preciso me voltar. Para as coisas do alto. Preciso me voltar. Para as coisas do céu. Preciso me voltar. Para Deus. Preciso. Me recordar. De que o juízo. Acontecerá. E que. Os meus atos. Na vida presente. Terão repercussão. Futura. Na outra vida. De que o inferno existe. E para ele. Eu não quero ir. E que Deus é digno. De ser amado. E eu preciso. A ele. Consagrar. Cada vez mais. A minha vida. Meus irmãos. Tudo isso. E muito mais do que isso. Que eu falei. Realiza. Um santo. Sacerdote. Não apenas. Um homem. Validamente. Ordenado. Mas um santo. Sacerdote. Rezemos. Meus irmãos. No dia de hoje. Então. Peçamos a Deus. Que conceda. Aos sacerdotes. Do mundo inteiro. Aos sacerdotes. Que estão. No caminho. Correto. Que perseverem. E que caminhem. Com mais generosidade. Os sacerdotes. Que estão desanimados. Que recobrem ânimo. Os sacerdotes. Que estão. No caminho errado. Que se convertam. Para que todos. Possamos ser. Sacerdotes. Segundo o coração. De Cristo. Ou. Como bem disse. O próprio. São João Maria Vianney. O amor. Do coração. De nosso Senhor. Que São João Maria Vianney. Do céu. Interceda por nós. Todos nós. Sacerdotes. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Seja louvado. Senhor Jesus Cristo. Amém.